Se não me amas, canção cantada e acompanhada ao violão pelo Mário, pra casa extra o Rio de Janeiro. Se não me amas, ó mulher, para que me prende o teu amor, o teu afeto é meu viver. Não escarneitas, ó mulher, que eu te adoro, ai não sorrias, ó mulher, que eu te adoro, ai não sorrias, ó mulher, que eu te adoro. Tu és a causa voluntária de meus brancos, tu és a causa voluntária desta dor. Hoje, soltando, tu refere-se meus estremos e vai pagando com lucrinho a esta dor. Hoje, soltando, tu refere-se meus estremos e vai pagando com lucrinho neste amor. Ai, tu murchaste para sempre as minhas crentas, e eu já não posso mais gostar o que gostei. Eu sei que sou pobre, e o pobre não se ama, eu fui o louco, ó mulher, quando te amei. Eu sei que sou pobre, e o pobre não se ama, eu fui o louco, ó mulher, quando te amei. Eu venciarei meu coração aos teus rigores, a indeferença e ao desprezo eu vou te dar. Eu venciarei meu coração aos teus rigores, a indeferença e ao desprezo eu vou te dar. Eu venciarei meu coração aos teus rigores, a indeferença e ao desprezo eu vou te dar. Eu venciarei meu coração aos teus rigores, a indeferença e ao desprezo eu vou te dar. Eu venciarei meu coração aos teus rigores, a indeferença e ao desprezo eu vou te dar.